Nessa onda de terror elevado e pós-horror, volta e meia a gente vê um filme sendo elogiado porque não precisa de jumpscares pra dar medo. Mas hoje eu tô aqui pra provar o valor de um susto bem dado e vou mostrar 10 das cenas mais icônicas do terror. Se tem alguém em Hollywood que sabe fazer o feijão com arroz do terror, esse alguém é James Wan. Os dois primeiros Invocação do Mal são filmes super tradicionais do subgênero de casa mal-assombrada e não tenta em momento nenhum reinventar a roda. Você vai preparado pra assistir filmes de assombração e é exatamente isso que eles entregam. O primeiro filme tem um dos melhores exemplos de como nas mãos de um bom diretor e um bom editor um cenário super clichê do terror pode te surpreender. Lembra da cena que a mãe fica presa no porão e começam a rolar uns barulhos na escada como se algo estivesse lentamente subindo na direção dela? Uma premissa super batida, né? A gente já cansou de ver gente presa num porão escuro em filmes de horror. Mas James Wan constrói toda uma tensão porque ela precisa acender fósforos pra enxergar alguma coisa. E aí, nesse jogo de câmera entre a mãe e a escada, você que já viu muito filme de terror, você já tá imaginando que vai aparecer alguma coisa na escada. Mas não! O diretor quebra a expectativa e o susto aparece atrás dela. James Wan. Maravilhoso. Nem todo jump scare precisa ser super intenso e barulhento. O exorcista tem vários sustos que são super sutis, tipo quando o rosto do demônio Pazuzu aparece rapidinho, rapidinho, como se fosse um logo da Jequiti na programação do SBT. A face do mal surge tanto nos momentos caóticos como nos mais tranquilos, garantindo pelo menos alguns punos no sofá. Aqui você pode escolher qual das aparições do capiroto é a sua favorita. Vamos lá. Nessa aí, quando a Reagan passa por uma série de exames no hospital, quando o Chris anda pela casa e o próprio mochila de criança aparece do seu lado, ou no clímax do exorcismo, quando o tinhoso, enfim, possui o padre Carras. O que importa é que a face do cão tinhoso sempre vai arrancar susto de alguém e, quem sabe, garantir um trauma pra você carregar o resto da sua vida. Haja terapia. Saiba você que nem só em língua inglesa se dá sustos. E um dos melhores exemplos disso é Hack, um dos filmes mais tensos do subgênero found footage. Se considerar que o Longo Espanhol tá cheio de morto-vivo aparecendo do nada e a gente acompanha isso através da perspectiva de uma câmera que se mexe de vários jeitos inesperados, cheio de movimentos bruscos, dá pra imaginar que Hack é um prato cheio pros jumpscares. Pra mim, o ponto alto da atenção é a cena final, quando os sobreviventes entram no apartamento onde começou a infestação zumbi e, como tá tudo escuro, só dá pra acompanhar o que tá acontecendo através do modo noturno da câmera. Aí nós somos agraciados com uma série de sustos justamente por não saber de onde a ameaça vem. Eu me borrei inteira aqui. Perder um ente querido já é uma dor inimaginável. Agora imagina o quão traumático não deve ser encontrar sua filha morta e completamente desfigurada dentro de um armário. É isso que acontece no que provavelmente é o melhor susto em O Chamado. No meio de uma conversa super triste sobre luto, aparece um flashback pra ilustrar o que a mãe tá falando. É o tipo de jumpscare tão inesperado que não tem nem como se preparar. Você tá tão envolvido no diálogo e quando vê, já tomou baita de um susto. O M. Night Shyamalan tem uma das carreiras mais apavorantes de Hollywood e eu nem tô falando dos pavorosos Fim dos Tempos e O Último Mestre do Ar. Meu pai do céu! Entre os vários filmões, o diretor tem alguns sustos memoráveis, como o da garota embaixo da cama em O Sexto Sentido ou do alien preso na dispensa em sinais. Mas tem um susto dele que vai estar sempre nos corações do povo brasileiro. Ele rola em sinais mesmo, quando Joaquim Phoenix tá assistindo um jornal e passa uma reportagem sobre um ET atrapalhando uma festa de aniversário em Passo Fundo. Fica aqui o meu abraço pra esse alien gaúcho, onde quer que ele esteja. Tá atrás da garagem? Tá atrás daí? É behind! Se hoje tem mais de 100 produções na TV e cinema que adaptam obras do Stephen King, foi porque lá em 1976, o diretor Brian De Palma leu o primeiro livro do autor bem antes dele virar o rei do terror e transformou a história da Carrie num dos maiores clássicos do cinema de horror. Esse não é um filme cheio de jumpscares, muito pelo contrário, ele não tem praticamente nenhum durante todo o longa. Quando chega lá no finalzinho da história, a treta já acabou, a Carrie já morreu, os bullies dela ou foram de base ou se arrependeram de suas maldades e tem uma trilha alto astral tocando. Bonitinho. Tá encerrando. Tá tudo lindo. Só que aí a gente nem desconfia que ainda tem um susto por vir. Mas é exatamente isso que acontece. A Tale of Two Sisters chegou aqui no Brasil com o título de medo, que apesar de ser extremamente genérico, também é super acertado. Esse é daqueles filmes pra você sair todo destruído emocionalmente, confuso, ligando pra terapeuta, procurando vídeo de explicação do final, sem coragem de dormir com a luz apagada. Ele conta a história de duas irmãs que saem de uma instituição psiquiátrica e voltam pra casa, tendo que lidar não só com a madrasta, mas com um encosto assombrando a casa. O meu susto preferido é quando a nova esposa do pai encontra um grampo de cabelo no chão da cozinha. Essa cena vem em um momento muito estratégico do filme, depois de um jantar super tenso. E o grande trunfo dela é que tem uma direção super safadinha, sabe? A gente vê várias vezes, em vários ângulos diferentes, que não tem nada debaixo do armário da pia da cozinha. Aí, quando a moça vai estender o bracinho, adivinha de onde vem o susto? Pois é. Carinhosamente conhecido como Darth Maul, o demônio do rosto vermelho é uma figura marcante da franquia sobrenatural. Mas o ápice do medo nos três filmes acontece justamente na primeira aparição dele, que é mais um exemplo de como James Wan é bom em quebrar a expectativa. Menino bom. Menino bom. A gente ouve um relato assustador, com um flashback todo sombrio, mas o susto vem depois que a história termina, em plena luz do dia. Todo mundo sabe que palhaço é apelação. Tem gente de todas as idades que não pode ver um sapato grande, um nariz vermelho, que já fica apavorado, já se borra todo, e o terror sabe muito bem disso. Tava pra fazer uma lista inteira só de melhores sustos envolvendo palhaços. Mas o jumpscare mais desgraçado envolvendo um colega de profissão do patati é de poltergeist o fenômeno, quando um brinquedo aparentemente inofensivo e que teoricamente deveria alegrar as crianças vira um palhaço possuído, pronto pra te matar, desbloqueando um novo medo em vários espectadores. Falando em susto desgraçado, você já assistiu A Entidade? O diretor Scott Derrickson construiu uma atmosfera tão sinistra que dá pra falar tranquilamente que esse é um dos filmes mais assustadores do terror recente. As lentas descobertas do personagem do Ethan Hawke geram um clima de desconforto crescente e fazem de A Entidade um terreno super frutífero pra jumpscares. O melhor deles vem em uma das várias cenas em que o personagem de Ethan Hawke assiste as fitas caseiras que ele encontra na sua nova residência. A gente vê a casa, vê uma família, vê uma porta e um cortagramas rastejando lentamente pelo jardim e fica nisso por um bom tempo, viu? Com uma trilha sonora atmosférica que subitamente sobe e assusta quando uma pessoa surge logo embaixo. É um momento perfeitamente perturbador e a melhor parte é que o Ethan Hawke reage quase do mesmo jeito que a gente. Meu Deus! Esses são alguns dos melhores jumpscares do terror lá no site a gente fez uma lista ainda maior falando de 31 cenas. E aí, qual a sua lista? Quais as cenas que mais te assustaram na vida? Conta pra gente aqui nos comentários. Até a próxima!